O teu pecado tu queres deixar no sangue a poder, se a poder queres no mal a vitória ganhar. Seu sangue tem este poder, a poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue a poder, se a poder confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder, a poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico queres andar, no sangue a poder, se a poder. Para fazer que também caminhar, seu sangue tem este poder. A poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder sim, força e vigor neste sangue. A poder sim, força e vigor neste sangue. No sangue a poder, a poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder sim, força e vigor neste sangue. A poder sim, força e vigor neste sangue. A poder sim, força e vigor neste sangue. A poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo. O Cristo da cruz.